Felipe Luiz mal assumiu o time do Flamengo e já tem uma galera sonhando num futuro próximo de ter o cara como o novo treinador da nossa seleção. Isso porque o Felipe Luiz tem o estilo de jogo exato que a Celesta tinha e que nos rendeu 5 Copas do Mundo. Aquele sistema de pressão total, ofensivo demais e sempre martelando o adversário pra não deixar os caras saírem da defesa. O Brasil jogava muito bem assim, mas infelizmente há várias Copas ali, não estamos conseguindo mais esse estilo. E muito por culpa dos últimos treinadores, como foi o caso do Tite. Muita defesa e pouco ataque. Eu tenho certeza que se o Felipe Luiz tiver um dia uma chance, ele não vai fazer feio e a nossa seleção vai jogar muito bem uma próxima Copa do Mundo. E é pensando nisso que eu decidi fazer esse experimento. Vamos jogar a Copa do Mundo, mas com o Felipe Luiz de treinador do Brasil e vamos tentar implementar o estilo de jogo dele. E pra ficar ainda mais insano, a gente tá num grupo que eu diria que não é tão fácil. Brasil, Inglaterra, Egito e Arábia Saudita. Já pra justificar o time ofensivo do Felipe, olha só o ataque. Vini Júnior, Hendrick e Rodrigo. E diferente dos últimos treinadores, a gente vai jogar com dois meias atacantes. O Neymar e o Paquetá também ali bem ofensivos, com Bruno Guimarães, o único mais recuado. E os laterais, Arana e o Ian Couto vão apoiar bastante o ataque pra manter essa pressão na saída de bola do adversário. E os zagueiros serão o Militão Marquinhos, o goleiro é o Ederson. E tá aí com o Mosaico e tudo mais. Todas as cores, todos os estilos e logos da Copa do Mundo de 2026 originais já estão aqui nesse jogo que a gente tá utilizando. E pra quem não conhece e queira adquirir, é o primeiro link na descrição. É a opção do PES 2021 mais o PET. Você vai ter essa imersão completa do jogo mais atualizado e bem feito da história dos games de futebol. Todas as transferências atualizadas, 20 narradores brasileiros diferentes, nenhum PET no mundo tem isso tudo. Além de mil estádios e inacreditáveis 16 mil faces de jogadores. Vale lembrar que também nesse link tem a opção do Option File, que é a atualização pra galera que tem um PS4 e PS5. O PET ele é pra PC. Tá, vamos lá então, hein? Estreia contra os ingleses na teoria, a seleção mais difícil. A gente tem que começar com o pé direito e já mandando a seta pra cima. Como eu falei, vai ser ofensividade no estilo do Felipe. Vem o Paquetá rolando pro Vini Jr. Chega aí o pique forte segurando. Mas a gente já na saída de bola mostra essa pressão funcionando. Militão ganha. Toca no Rodrigo. Aí o Raio pro Paquetá. Mais uma jogada pela direita. Como a gente tá achando espaço por aqui. Bola no Hendrick. Tentou na primeira, voltou. Rolou mais atrás. Paquetá dele pro Ian Couto. Pede e recebe. Aí o Raio. O Rodrigo bate e colocado. Que golaço. É gol do Brasil dele. Rodrigo. O Raio, camisa 11. Bota a bola lá na rede. É pressão, irmão. Se o Brasil jogar uma Copa do Mundo, ou pelo menos as eliminatórias desse jeito, não há seleção que aguente o nosso futebol. Juntar ali a pressão, mais o talento individual de cada jogador, a gente recupera o Brasil. Bota o Felipe Luiz aí, mano. Faz esse teste. E aí tem bola cruzada. Ian Couto tentava atirar. Voltou tranquila no Ederson. E é aquele esquema. A gente tá vencendo, mas não para a pressão. Vamos pressionar o tempo inteiro. Pelo menos é a tentativa. E vem o Rodrigo. Mais uma jogada ali, ó. Mais uma passando pro Ian. Ian Couto pra cima deles. Caprichou. Carregou. Olhou o Rodrigo. Ah, cara. Não era no Hendrick. Era pro Rodrigo essa. E aí pega o contra-ataque o Harry Kane. Ah, ajeitou pro Bellingham. Não tava impedido, não, cara. Ah, eu jurava que ele tava. Vamos seguindo, Brasa. Bola pro Rodrigo, molecada. Vai chegando na linha de fundo. Marcação chegou, mas não pega a bola pro Hendrick. Estamos achando muita brecha naquela direita. Luxal. Chegou. Tentou cruzamento pro Harry Kane. Aí não pode deixar esse espaço. Beni Júnior. Chama o Ney. 61 minutos de jogo. Segue 1x0, Brasa. Aí o Paquetá. No Hendrick. Ajeita ela pro Neymar. Botou na frente. Soltou o foguete. E o danado ainda evita o escanteio. Paquetá. Chamou ali o Bruno Guimarães. Já passou o Paquetá. Vamos lá, mano. Boa, boa, boa. Boa na dividida. Rodrigo. Tá dentro. É gol do Brasil. Mais um dele. Rodrigo. Camisa número 11. Pra meter o segundo e mostrar que o ataque tá on fire com Felipe Luiz. Mete o segundo, Rodrigo. Harry Kane. Tenta sair daí com o Phil Foden. E adiantar esse lançamento. A gente chega antes. Boa jogada, Hendrick. Bota no pé. Vamos lá, Vinizeira. Chama. Nossa, vai ter muito espaço. Vai sair de frente o Vini. Ajeitou. Rolou pro meio. Vem Rodrigo. Eu poderia ter tocado pro Hendrick. Mas ela tava no jeitinho pra chutar, moleque. Vem mais Brasil. Aí o Hendrick. Tocou pro Paquetá. Tocou pro Paquetá. Boa bola. Tá marcado. Volta o lance no Rodrigo. Ajeita no Ian Couto. Dá pra caprichar no chute. Foi puxado de tudo quanto era jeito. E pro juiz tava normal. Aí o Neymar tenta pro Vini. Júnior. Vai Brasil. É gol do Braza. O terceiro. Pra pressão de saída de bola. É o que eu falo, mano. Se martelar o adversário. Pressionar a saída de bola. Os caras se embananam todos. E a gente consegue fazer mais um gol. E Harry Kane tenta descontar pra Inglaterra. O cara saiu sozinho, mas perdeu. E fim de jogo. Atropelo. Massacre. Se jogar assim, mano. A gente vai ganhar essa Copa. E vamos lá então, hein. Agora contra os egípcios. Segunda rodada. Se a gente vencer, já estamos garantidos aí na próxima fase. E aqui vem o Brasil. Cheio de carinho pra cima do adversário. Tabelinha Vini. Cara, mano. Ficou muito ruim o gramado com essa sombra aí, ó. Tomara que esse só suma rapidamente. E o Hendrick quase mete um golaço de meia bicicleta. Bota no Paquetá. É o Brasil pressionando. É o Vini Júnior. Tentou o drible. Caiu e não foi nada. Tem mais Brasa. Meizinho. Ajeita pro Paquetá. Vamos de contra-ataque, Rodrigo. Acelera, liga o turbo. Segura o homem. Ninguém para. Ninguém para. Agora Rodrigo rolou pro meio. O Hendrick. Tá impedido. No rebote pra ele, mano. Rodrigo impedido. Caraca, mano. Vamos. Brasil agora atacando pro lado melhor. Não tem aquela sombra do estádio. Vini Zera. É agora Brasil. É agora Brasil. Ajeita Vini. Júnior. 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 Guardou. É gol do Brasil de Vinícius Júnior. Na arrancada ali. Marcação pegando o Rodrigo. E também o Hendrick. A gente só ajeitou pra perna direita e um abraço. Neymar. Ajeitando. Rolando pro Vini. Quem é que aparece e tá marcada a rapaziada toda. O Neizinho pega de frente. Chamando o Bruno Guimarães. Rodrigo. Aproxima o Ian Couto. Pra dentro deles Ian. Pra dentro deles Ian. Cara, não tem espaço. Tão marcando tudo. Bola no Paquetá. Cruzamento. O Hendrick no travessão. No travessão. Segue o Brasil pressionando a saída de bola dos egípcios. Vem Brasil. Vem Brasil. Lançamento pro Ian Couto. Corta pra dentro. Ajeita pro... Chutão em cima do zagueiro. O Egito tá assustadinho. Olha a pressão que faz, mano. Os caras erram a saída todo instante. A gente vai martelando. Esse esquema tático realmente é incrível. Vou fazer uma Master League jogando ele desse jeito. Vem bola pro Vini. Aí o Arana. Segura. O Vini passa. É agora a Vinizeira. Pra dentro deles. Cortou seco. Ajeitou. Vai fazer mais um. Não tem. Não tem. Não tem condição ali. Guilherme Arana. Cruzamento. Hendrick. Faltou um pouquinho de altura aí pro nosso centroavante. Mas fim de papo. Um a zero só. Porém a gente manteve uma pressão, uma posse de bola muito top. E vamos aí pro último jogo. Precisando de apenas um empate pra garantir a vaga. Já que Egito e Inglaterra vão se enfrentar. É. Não. A gente pode perder, né? A gente já tá garantido porque Egito e Inglaterra alguém vai perder ponto. Então vamos que vamos pros melhores momentos desse jogo. E terminou a partida aí. Última rodada. A gente venceu com um gol do Hendrick aos 32. E classificamos aí com 100% de aproveitamento. E o gol foi nessa jogada ali, ó. Brasil martelando a Arábia Saudita. Vem o cruzamento na moral do Vini. E de cabeça a posição muito complicada. Mas o Juizão deu o gol, né? E tem varra aqui no jogo. Então tá 100% confirmado. Terminou a primeira fase. Vamos ver quem passou. Lembrando que a gente colocou todas as seleções campeãs mundiais nessa Copa. Ficamos em primeiro, Inglaterra em segundo. No grupo F, Argentina em primeiro. Coreia do Sul em segundo. Grupo G, Espanha e Jamaica no H, Portugal e Dinamarca. Uruguai fora, mano. Apesar de empatar ali nos critérios. Mas gols feitos a menos. França e Catar no grupo A. Croácia, Lanterninha. Olha que zebra a idade já pegou pros caras, né? Nessa Copa de 2026. Bélgica e Alemanha passaram no B. E no C, Itália e Colômbia. Pra fechar no grupo D, Albânia e Holanda. Na artilharia temos alguns brazucas disputando. O Vini e o Rodrigo tem dois. E o artilheiro tá com três. E saiu aí o chaveamento. Vamos encarar a Coreia do Sul. Olha só, ainda bem que a gente ficou em primeiro. O outro jogo tem Inglaterra e Argentina. Caraca, moleque. Se a gente passar da Coreia, vamos pegar Espanha ou Dinamarca. Pra esse jogo, vamos deixar o Bruno Guimarães no banco. Tá 25% de condicionamento. E o melhor que temos ali, cara, pro lugar dele é o André. O André tem 80% de overall. Tem o João Gomes, mas o João tá com 85%. Porém, 5% de condicionamento. Então, vamos começar com o André. E esse é o time. Tá maneirinho ali, ó. A bandeira das duas seleções. E eu espero que a gente continue jogando muito bem nessa formação. E já começamos ofensivo. Mas olha só o detalhe. Coreia do Sul também tá ofensiva. Vai ser um adversário pela primeira vez que também vai tentar pressionar a gente. Bola no alto. Já faz o corte o brasa. Ian Couto bota no chão. André dele pro Vini. Vamos lá, Brasil. Ajeitou ela no Hendrick. Faz a parede ali. Lucas Paquetá chegou. Mandou ela pro Rodrigo. Vai chegar e interassa na bola. E o Brasil já pode mandar a primeira. Preferiu rolar no Paquetá. Vamos encher o pé pro gol. E passa raspando. Aí, Rodrigo. Vamos, Hendrick. Devolve ela a Rodrigueira. Passou o Paquetá. Linha de fundo. Ganhou. Mandou o Hendrick. Ah, Hendrick. Caraca, velho. Essa bola cruzada ali tá faltando um pouquinho de altura pro nosso camisa 9. Vamos desarmar. Ih, impedido. Não tava. Não tava, velho. Tava dando total condição ali. O nosso lateral. A Coreia se anima pra fazer mais um. Caiu ali. Seguiu. Foi nada. Foi nada de nada. Manda ela pro Militão. É hora de sair, Brasil. Vamos acordar pro jogo. Lucas Paquetá pro Neizinho. Vem Neymar na jogada. Ajeitou ela pro Hendrick. Apareceu o Rodrigo. Passa Neymar. Passa Neymar. Toma no Paquetá esse tapa. Vem Chuveirinho na área. Bola cruzada passando por todo mundo. O Hendrick vai chegar nela. Vamos dominar com carinho, mano. Ajeita no Vini. Passou ali. Pode ajeitar pro batidão. Com desvio no zagueiro coreano. E o Neymar vem na batida perfeita. Meteu essa bola. A Vini zera tentou de bicicleta. Vai voltar pro Ney. Posição legal, hein, Ney. Vai pra dentro deles, Ney. Vai pra dentro deles. A Coreia se anima ali na puxada de contra-ataque. O Brasil tá assustado com esse 1x0. Ninguém esperava um resultado desse. E aí a falta. Ah, mano. Só falta essa. Só falta essa. Vamos lá com o Ederson pra tentar pegar. Ederson. Vem batida do coreano. Mandou pro gol. Posicionando ali no manual. Senão a gente ia tomar esse gol, moleque. Termina o primeiro tempo. A gente vai ter que botar o time ainda mais ofensivo pra buscar esse empate. E eu vou fazer o seguinte. Eu nem vou botar um outro atacante aí, não. Eu vou botar o Neymar mais à frente. Meizinho joga muito bem de segundo atacante. Vou deixar só o Paquetá armando aqui pra gente tentar uma pressão lá no meio. E se tiver ruim, depois eu vou sacar aqui um zagueiro e meter um cara do meio campo. Aí tá a Belinha com o Lee. Já meteu à frente. Vamos, o Brasil tem toda a pressa do mundo. Ederson já procura alguém ali. Marcação dos coreanos. Tá dificultando a nossa saída de jogo, ó. Ainda bem que passou essa. Neymar. Pra cima deles, Ney. Segura. Rola no Vini. Acompanha a Ney. Vai passando também quem é que vem aqui, ó. Na ponta. O Arana encostou. Rolou pro Vini. Chegou de frente. Ajeitou no Neymar. Vai bater pro gol. Neymar! Caraca, mano. Tentamos uma bola colocada. A Coreia já manda, mas tá perdidinha. Tão assustados. O Brasil metralha de novo. Hendrik segura. Penteia ela pro chute. Vai Hendrik. Tá difícil. Volta no Ney. Tabela com a Arana. Encostou ali o Vini Júnior. Vamos, Vini. Pra dentro deles, não. Tem espaço, cara. É hora de botar a seta totalmente pra frente, hein. Brasil vai pro ataque suicida. É vitória ogoliada da Coreia. Porque agora, mano, a gente vai ficar todo desarrumado aqui na defesa. E ufa, mano. Eu tô falando. Já dominou a primeira. Bateu. Guardou. Na primeira bola de contra-ataque deles. 2x0. Meu Deus. Aí, aquela parada. Ataque total, mano. Vou sacar um zagueiro. Vamos meter ali no ataque o Igor Jesus. Bora, amor. Cara, vai ficar com cinco atacantes. Eu tô nem aí. Vai ser um negócio de maluco. Se manda, Brasil. Se manda. Saídinha de bola. Se saísse um gol aqui, tá perfeito. Bola pro Vini. O Neymar encostou, mas tava impedido. Eu tentei o passe rápido ali. Ainda bem que nem passou, cara. Ia atrasar o nosso ataque. E olha o espaço que tem os coreanos. Meu Deus. Meu Deus. Arana. Chegou tirando. O cara vem. Nossa. Foi falta, hein, véi. Essa foi falta. Bate travado. Tudo que eles querem. Segurando bola ali no ataque. Vai fazer o terceiro. Meu Deus. Três. Três a zero. E aí vem o Arana. Vamos responder, Brasil. Vamos responder. Rolou pro meio. Bola na rede. Bola na rede, cara. Na saída de bola, hein, mano. Três a um. Quarenta, trinta e cinco minutos de jogo. Ainda tem tempo. Ah, vai. Vai, mano. Vai que a gente toma essa bola e tenta mais um ataque. Jogadaça pela ponta. O passe do Arana. O Hendrick fechou certinho. Vem mais, Brasil. Vem mais, Brasil. Hendrick, Neymar, Neymar. Rede, rede, rede. Neymar, Neymar. Quarenta e sete minutos de jogo. Ainda dá, mano. Ainda dá, Brasil. Neymar Júnior. Gol da Seleção Brasil com a três a dois. Olha só, mano. A Coreia recuadinha ali esperando o meio. A gente foi com todo mundo. O negócio tá tão cabuloso. A gente tá com seis atacantes. Contando com o zagueiro que se mandou também. Aí deixa a inteligência adversária ali perdidinha. Os caras não sabem o que fazem, mano. E o Marquinhos vai dominando essa no meio campo. É agora o Nunca Brasil. Tem a opção ali do Vini Júnior. Olha o espaço. A Coreia tá fechadinha no meio, na beirada. Tá dando o brecha pra gente. E faz, 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 faz. Mas, Hendrik, é gol do Brasil. Vai pra cima. A gente não abaixa. A gente corre atrás. Até o último segundo. Perdendo por três a zero, mano. Esse é o ataque, mano. Falhamos hoje na defesa. A gente se desesperou cedo, né? Rapidamente eu meti ofensivo demais. Acabamos tomando três. Mas aí o Brasil joga. Se bora então pra prorrogação, mano. Que jogo eletrizante. É pra dentro deles. Brasil bem cansado. Vou ter que fazer várias alterações aí pro segundo tempo da prorroga. Mas por enquanto a gente chega no ataque total. Assim como a Coreia também tá. E a gente ainda tem, mano, o ponto de tá com cinco atacantes mais o zagueiro ali na frente. Seis atacantes do Brasil. Bola passa por todo mundo. Incrível. Incrível. Se a Coreia pegar um contra-ataque aqui vai ficar ruim pra gente. Mas enquanto isso a gente que pressiona. Hendrik, girou. Bateu. Explodiu na defesa. Vamos, Rodrigo. Vai. Ganha. 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 Cara, não ganha. Olha agora. Quatro coreanos contra dois brasileiros. O André domina essa volta no Ederson. Eu vou fazer o seguinte. Pro segundo tempo, olha como a gente tá no ataque e todo mundo morto. Véi, eu vou fazer alguma parada doida aqui, ó. Savinho na direita. Vamos sacar o Rodrigo. Deixa eu ver. Luiz Henrique. Vou improvisar ele no lugar do Vini. Cara, eu vou manter o Neymar, né, cara? Um cara experiente. Ali no meio campo pra gente ter um reforço. Eu posso colocar... Eu vou botar o Gerson, mano. Pra segurar ali. O André tá bem cansado, né? E no lugar do Paquetá, eu posso colocar o João Gomes. Cara, o Bruno Guimarães. Vou botar o Guimarães e eu vou inverter. Deixar o Gerson jogar improvisado de meio atacante. E é isso aí. Eu acredito, hein? Essa bola rolando ainda dá pra gente buscar. E já vem a primeira. Savinho, descansado e muito. Marquinho segue no ataque. Mano, eu sou muito louco com esse esquema. Mas a Coreia também tá se soltando pra frente. Vai ser um Deus nos acuda. Olha agora, agora, agora. Olha o espaço, olha o espaço, olha o espaço. Hendrikin bate, manda pro goleiro defender. Volta no Luiz Henrique. A pressão amartelada do Brasil. Marquinhos. Tá difícil. Volta ela no Arana. Não adianta mandar chuveirinho, né? Tá cheio de coreano por ali. Mas vou ter que mandar. Vamos arriscar, cara. Luiz Henrique. É agora, é agora. Nossa, não passa, velho. Vamos, Arana. Não deixa essa bola sair pra gente seguir no ataque. O Brasil vem. Tá difícil. Luiz Henrique recebeu. Agora vai pro meio. Rola no Gerson. Dele pro Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Não. E é isso, ó. Celesta Brazuca versus Coreia. Uma reação histórica. Se a gente passar aí nos pênaltis, mano, vai ser uma história mais incrível ainda. Mas o goleiro coreano é bom. O cara é pegador de pênalti. Vamos lá, Bruno Guimarães. Acaba com essa parada. Vamos começar com o pé direito. Vem na bola, rede. O goleiro adivinhou o canto, mano. Mas enchemos o pé, chutamos forte, rasteirinho. Aí vem o som, mano. O cracaço da Coreia. Parou pelo Ederson. Aqui não é Alisson no gol. Aqui tem pegador de pênalti. Vai lá, Savinho. Entrou aí na prorrogação pra bater esse pênalti. Sem chance pro sul-coreano. Brasil 2x0. É contigo, Ederson. É contigo, Ederson. Paredão. Pegamos mais uma. O Brasil não tá de brincadeira. E aí vem o homem, hein. Vem o cara. O cara que fez o segundo do Braza. Que comandou o meio campo. Depois deu uma de atacante pra tudo ou nada. Meimar Júnior. Pra bater de pé na direita. Vem chumbo grosso. Pra fora. Caraca, velho. É o cansaço, né. É o cansaço. Vai aí a Coreia pra batida. Vamos lá, Ederson. Vai que é tua. De novo. Caraca, mano. Ainda tamo à frente. Ainda tamo à frente. Vai que é tua. Vem pra bola, Igor. Jesus. Dentro. Façam suas contas. Se a gente pegar agora, acabou, mano. Camisa 10 sul-coreano. Ele e o Ederson. É contigo, meu camisa 23. É contigo, Ederson. Se pegar o Brasil, tá nas quartas. Vem o camisa 10 com paradinha e tudo mais. Converte a segunda seguida pra Coreia. Mas temos mais uma chance de acabar com essa palhaçada com o Hendrick. O maluco que meteu o terceiro do Brasilzão. Vou bater nesse canto, velho. Vai no outro. Capricha, Hendrick. Canto baixo como a gente tá batendo sempre. O Brasil avança de forma histórica na Copa do Brasil. Copa do Mundo, aliás. Agora eu vou te falar uma parada. Não vamos dar mole mais não, hein. Jogar consciente o próximo jogo. E que loucura, mano. Olha só os jogaços. Alemanha na prorrogação tirou a França. O Holanda 1x0 na Itália. A Espanha na prorrogação eliminou a Dinamarca. Bélgica 4x2 no Catar. Colômbia 1x0 na Albânia. A Argentina tirou a Inglaterra também por 1x0. E Portugal o único que passou aí de forma bem suave, né. Com 4x1 goleada. Vamos pegar a Espanha. Se a gente passar tem Holanda ou Alemanha. Ah, meu Deus. E bora então encarar os espanhóis. Quartas de final, mano. Depois do jogaço contra a Coreia. O que vier aqui é lucro. Mas a gente não vai dar mais aquele mole de ficar esperando, né. Tomar 3x0. Fica esperto. Fica esperto. Bora pra dentro. Aí o Rodrigo já domina a primeira. Já encosta ali o Paquetá. Vamos trabalhando ela pela ponta direita. O nosso ponto mais forte nessa Copa. Bola pro Ney. Dali pra chuta. No gol. Espalma o goleiro. Volta no Vinizeira. Tá impedido, moleque. Boa bola pro Rodrigo. Quem acompanha, mano. Vem junto. Toma no meio. Vai, Hendrik. Passou o Vini. Ajeita o Vini. Bati pro gol. Na trave. Volta no Hendrik. Eu tava segurando pra marcar, mano. Eu tava segurando pra marcar. Bola no alto. Voltou pro Pedri. Aí vai complicar nossa vida. Ian Couto. Bruno Guimarães. Vem, Neyzinho. Tranquilo, moleque. Já manda ela pro Hendrik. Escola pro Vini. É agora Brasil. Vamos caprichar, hein. Vamos caprichar. Tem passagem. Manda por cima. No Guilherme Aranda. Muito espaço pra correr. Já chamou o Vini ali. Tentou girar a marcação. Apertando. Neymar tá no meio. Domina. Tenta o drible. Atropelado o Neymar. Mas ele não desiste da jogada. O Brasil pressiona. O Brasil chega. Ian Couto agora. Pro Rodrigo. Vai, Rodrigo. Bate pro gol. A ideia ali era ter um rebote. Neymar. Tira a boa bola ali pro Rodrigo. Bruno Guimarães. Vamos, Brasil. Agora acelera essa jogada. Vai, Rodrigo. Vamos, Brasa. Invade a área. Chega na boa. Puxado pelo Grimaldo. E nada, né? Nunca que esse juiz ia marcar um pênalti ali nessa altura da Copa do Mundo. Aí a Espanha tenta acelerar. A gente antecipa com Marquinhos. Vai, Neymar. Vini Júnior. Tá apagado no jogo. Consegue rolar ela pro Hendrik. Ajeitou pro Paquetá. Nossa, velho. Mas não dá uma, mano. Não tá dando esse último lance. Vai, Bruno Guimarães. Pro Militão. Brasil vai pra frente. Paquetá. Tem opção lá na meiuca pro Neizinho. Vai, Neymar. Puxado o Neymar. Ganhou no físico. Neymar pro Hendrik. Devolveu o quadrado. Ele abre boa ali pro Vini. Vini Júnior. Tem opção passando o Guilherme Arana. Posição legal. Ele vem. Colou pro Vini. Olhou pra bagunça. Hendrik. É gol do Brasil. Hendrik. Vamos, Brasa. É isso, time. Só vai. Depois de tanto pressionar, não tava dando aquele principal, né? Que é a bola na rede. Finalmente a gente consegue bolão do Vini. E a artilharia de um verdadeiro centroavante. Hendrik. O Brasil sai na frente. E agora a gente dá uma recuada aqui porque a Espanha vem com tudo. Militão pegou. Vamano. Uma avenida pro contra-ataque. Se caprichar aqui, a gente chega nas semifinais com folga. Vem Neymar pro Hendrik. Já abre o jogo pro Rodrigo. Teve falta ali. Ficou caído o Hendrik. Juiz deu vantagem. Jogadaça pro Neymar. Vai pintar, Neymar. É gol do Brasil pra fechar a conta. O Brasa tá nas semifinais da Copa do Mundo. Que contra-ataque. Quebraram o Hendrik no meio. Rodrigo. Vamos pra finta. Mandamos pro Ney. E o Neymar vai tomar o segundo amarelo, né? É, cara. Espero que a gente esteja aí nas semifinais. E bora ver com quem o Brasil vai encarar. A Alemanha. Meteu 2x0 na Holanda. Bélgica venceu a Colômbia. Portugal tirou os hermanos na prorrogação. Então vamos repetir Brasil e Alemanha da Copa de 2014. Espero que dessa vez não seja 7x1. E sim, né? Eu fui idiota comemorar ali tirando a camisa com o Ney. E ele tá suspenso desse primeiro jogo. Vou ter que improvisar ali o Gerson, né? Gerson e Paquetá jogando. E o Hendrik seta pra baixo. E o Ian Couto. Cara, vou começar ali com o Vanderson. Um pouquinho melhor ali na seta. E no lugar do Hendrik tem poucas opções. Mas vamos de Igor Jesus começar. O Hendrik entra no segundo tempo. Dessa vez eu vou botar uma... É, cara. Vamos jogar de bermuda, calção branco e meião branco também. Vai ficar maneiro. Vamos lá, então, velho. Agora pra mostrar... Mano, pra fazer o nome do Felipe Luiz. Se a gente eliminar... Nossa, quase o Gerson pegou. Se a gente conseguir eliminar a Alemanha aqui, cara, vamos fazer história. Aí o Rodrigo. Bota lá no chão, tentou. Vai Marquinhos. Abre essa jogada. Brasil ofensivo demais. Calma lá, né? Vamos jogar ofensivo, mas nem tanto. Vem de tabela. Paquetá. Já disparou ali o raio. Rodrigo. Pra cima deles. Não tem condição. Mandou pro Paquetá. Caprichou pro Igor. Jesus! Primeira boa. Maranã manda Marquinhos. O Brasil vai saindo pro jogo. Olha só essa aí fatiando a linha lateral. Vire Júnior cheio dos dribles. Já dançou ali pra cima. Abriu o jogo. Vamos Paquetá. Tentei no meio, cara. É diferente. Normalmente eu abro essa jogada ali pela ponta. Tentei surpreender. Mas deu errado, né? É melhor fazer o básico, Brasil. Vem de tabela alemã. Vai bater pro gol na cara do Ederson. Salva o goleirão brasileiro. E ela volta pra Alemanha. Jogo tá quente. Aí é complicado. Se deixar espaço, eles vão mandar pro gol. Estão tentando por enquanto. O Paquetá recupera. Segura agora o Braza no contra-ataque. Vamos, que vamos. Tem opção de cá. Tem opção da ponta. Quem não marcar vai tomar. Boa bola, Igor Jesus. Dominou o penalti. Penalidade máxima. Ele tá dando falta. E cartão amarelo. É muito roubado. Cadê o VAR pra chamar o juiz pra dar um penalti? Era o último. Cara, em cima da linha, mano. Em cima da linha é penalti. E ainda por cima. Era o último homem. Era pra ser vermelho, cara. Aham, é brincadeira. Vai o Rodrigo na bola. Vamos lá, Rodrigueira. Tentei fazer a curva ali demais, né? Não tinha tanta curva. Aqui tá. Brasilzão. Vamos lá, Rodrigo. Agora, mano. Chega de frente. Ajeitou. Chamou na tabela. Recebeu de volta. Pode dar em gol. Solta. Pedrada. Vai ter Stegen. E a sobra alemã. Na dividida. Chegou o Rodrigo. Quase pegou. Fim do primeiro tempo. A gente foi assaltado até agora. Se manda, Brasil. Segundo tempo mesmo. A formação. O Hendrik segue ali no banco pela seta. Mas já, já. A gente vai ter que botar ele em campo se der ruim. Aí o Wanderson. Vamos, Brasil. Vai chegando. Tem marcação por ali. Tem o Gerson livre. Já pediu essa. Pode dar em gol. Gerson capricha na bomba. Raspou a trave do Ter Stegen. Chutão. Brasil na pressão ali no alto. Bruno Guimarães não pega. Militão também não. Gerson chega. Esse sim, toma. E vai, Brasa. Agora para o Raio. Vai sair na cara do goleiro. Vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Saiu na rede. Brasil. É gol do Brasil. Rodrigo. Na velocidade. Quando a Alemanha ataca, esquece, mano. Eles deixam ali a retaguarda. O Rodrigo estava livre. O Ter Stegen ameaçou sair. Quando o Rudiger chegou, ele deu um recuo. Porque eu ia mandar essa bola de cobertura. E agora é o seguinte, mano. Vamos botar o Hendrick no jogo aí para botar mais lenha na fogueira. E o João Gomes, velho, eu vou botar no lado do Paquetá para dar um reforço ali para o time na defesa. Tomi no Militão. Já toca. João Gomes. Falta ali nele, hein. Vantagem brasileira. Vamos, Gerson. Carimba, Gerson. Boa. Deu bom. Olha o Hendrick. Olha aí a passagem, velho. O Vini ia sair sozinho, mano. Bola da Alemanha por cima. Militão. Xerifão da zaga. O Brasil ficou bom. A gente aprendeu nos três gols aí da Coreia. Não estamos tão ofensivos assim a ponto de tomar três gols de uma seleção. E o Brasil agora, além de ficar bom ali no contra-ataque, está muito sólido na zaga. Vem ali Bruno Guimarães. Já abre ela para o Gerson. Ah, não, Gerson. O Xerrado, Odigueira, toca no Gundogan. Meu Deus, tira essa bola, Brasil. Musiala, João Gomes. Afasta o perigo e segura o Braza no contra-ataque. Vem o Wanderson. Tem o Rodrigo. Tem também o Hendrick. Vini e Júnior. Rapaziada toda, a Alemanha toda aberta. Wanderson chamou na tabela. Recebeu o Hendrick. O artilheiro. Brasil. Gol do Brasil para eliminar a Alemanha. Para tirar todas as chances possíveis de empate que eles tinham. O artilheiro está aí. Hendrick bota lá dentro da rede. O Braza tem um camisa 9 e ele se chama Hendrick. Pode ter até mais um espacinho e mais um tempinho para mais um gol, Braza. Vai, Brasil. Vamos meter três. Seria top demais. Três para dar uma certa vingança do 7x1. Só que não vai dar tempo, né? Terence tem embate. Fim de papo. Estamos na decisão da Libertadores. Não. É da Copa do Mundo mesmo. Felipe Luiz no Brasil. Vai dar certo, mano. Vai dar muito certo. E a decisão será contra a Bélgica. Olha só os belgas. A última Copa daquela geração de ouro, né? Com o Lukaku, o De Bruyne. É, velho. Vai metendo três no time do Robozão. Acredito que o Cristiano nem esteja nessa Copa, né? Alemanha e Portugal então na disputa do terceiro lugar. E a gente está aqui, tá, moleque? Lá na artilharia com o Hendrick. Vamos, vamos, mano. Quero levantar essa taça da Copa do Mundo nesse super patch que fica mais insano ainda com a realidade da taça, das comemorações e de todos os jogadores com face real e tatuagens também. Agora eu vou falar uma coisa pra tu. Se a gente foi eliminado de novo pra Bélgica como foi lá em 2018, aí, mano, é pra abandonar o barco. Essa seleção agora está muito mais veterana. Na cobrança aí está o Rodrigo. Vamos caprichar nela. Ela vem fechadinha a Paquetá, deixou passar Marquinhos de primeira e explodiu. Voltou, voltou com a Bélgica. Ah, se sobrasse pra gente. Ian Couto já recuperado o Lukaku. Manda ali pro Rodrigueira. Chega no meio. Ajeitou pro Neymar. É vantagem, Brazuca. Tentei buscar a gaveta, mas acertei lá na cômoda. Vai, vai, vai. Olha o Hendrick. Marcação tá chegando. O moleque tá ligado. Meteu essa pro Paquetá. Aí posição legal. Devolveu no Hendrick. Pode até experimentar pro goleiro. Defendeu. E no rebote tem quem. No rebote tem quem. É gol. Ah, é gol de verdade. Eu achei que tinha dado impedimento. É gol do Brasil. Gol de Vinícius Júnior. O Braza sai na frente na decisão da Copa do Mundo. Mano, ele tá dando falta pra Bélgica. Olha que roubo. Aonde a gente fez falta? Ele marcou, mano. Que juiz ladrão. Bora pro manual aqui com o Ederson tentar pegar essa bola no cantinho, papai. Buscamos no manual. E já manda ela pra frente. Vai dar mais um ataque, Hendrick. Mais um, Hendrick. Um juizão. Não quis, né? Não quis deixar. Ney. Bruno Guimarães. Bora, Braza. Vamos, Paquetá. Chamou o Vini. Vamos, vamos. O Hendrick tá puxando. O Vini já viu. Chamou essa. Mandou de cavadinha aqui. Jogada. Vai pintar o gol. Voltou pro Arana. Olhou pra área. Mandou. O zagueiro tira. O Brasil segue na pressão. Vem Rodrigueira na cobrança pro Hendrick. Sobe. Volta. Bruno Guimarães. Mata na caixa. Distribui. Vamos, Neyzinho. Solta a pedrada. Explodiu na defesa. E olha o contrário. Tá aqui da Bélgica. Não tem, mano. O Brasil morde. É a seleção que tinha que jogar assim na vida real. Todo mundo pressionando. Assim que perde a bola. E o cruzamento tá dentro. É gol do Brasil. Do artilheiro da Copa do Mundo. Seis gols pra ele. Liderança isolada com esse. O nome da fera. É Hendrick. E o cruzamento é de qualidade do Vini. De três dedos, papai. Fazendo aquela curva de dentro pra fora. Pra tirar qualquer chance de marcação da defesa belga. Incrível. Na medida. E aí vem mais uma. A Bélgica tenta diminuir. Bola cruzada. Nada. Mandou no chão. E olha o Neyzinho. Olha o Neyzinho. Pro Vini. Vai mais um, Brasil. Vai mais um, Brasil. A Bélgica tá toda aberta. Eles estão no ataque total. Vai ter espaço. Se tiver mais ataque, a gente vai guardar. Bola frente pro Lukaku. O Brasil já pega mais uma. Eles estão desesperados. Vai lá, Bruno Guimarães. Abre a jogada pro Arana. Momentos finais da Copa do Mundo. O Exa tá chegando, irmão. O Exa tá aí. Duas seleções que nos eliminaram. Bélgica e Alemanha em outras Copas passadas. Tão sofrendo nessa. O Neymar quase consegue espaço ali pro chute. Tá na frente pro Lukaku. Chegou o Braza. Aqui a gente joga e narra ao mesmo tempo. Aqui é raiz, irmão. Vai lá, Neyzinho. Adiantou pro Hendrick. Passou o Ney. Vai pintar o dele. Faz, Neymar. Pressiona ali. Tenta quebrar no meio. Bota essa bola na rede. Mais uma, Brasil. Mais uma. Faz o teu. Faz o teu. Faz o teu. Na trave, Neymar. Na trave. Fim de jogo. A gente conquista o Exa aí no primeiro link da descrição. Você adquire esse patch incrível. O mais completo do mercado pra patch 2021. Tem a opção que vai com o jogo junto. Se você tiver um PS4 ou PS5. Aí você vai comprar o Option File. O patch é pra PC. O Option File pra console. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram, mano. O mais completo com 20 narrações. 16 mil faces. Mil estádios. E aí o Neyzinho. Levantando a taça da Copa do Mundo. Conquistamos, rapaziada. Fui doído nas oitavas diante da Coreia. Mas depois daquela reação impressionante. A gente resolveu jogar a bola. E jogamos demais. Tamo junto sempre. E até a próxima.